É um prazer estar falando com vocês porque está chegando a nossa semana de oração jovem. Pessoal de Bom Clima aqui da Central de Votoporanga, todo mundo ao redor. Você é meu convidado. Gente, a semana vai ser demais, músicas maravilhosas, temas incríveis. O grupo está com uma adrenalina, é um negócio espetacular. Só que se você não vier, vai ter graça. Você é o nosso convidado. Venha, traga amigos, familiares, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia. Isso é bom demais. Amém? Até lá, te vejo no domingo.